Oi, amores! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, vou continuar parte 2 daquele vídeo de meus novos perfumes. Todos os perfumes que eu adquiri aí, por entre essa quarentena e tal, e acabei não atualizando pra vocês, tem parte 1, tá? Volta um vídeo, é um vídeo antes desse, e vocês vão ver a parte 1, tá bom? Como eu tenho bastante, provavelmente vai ter parte 3 também. Tá bom? Então é isso, porque eu tô resenhando cada um certinho pra vocês, pra vocês entenderem todos os aromas, todas as notas de cada perfume e tudo mais. Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like, deixa o like e compartilha, tá bom? Então é isso, então vamos lá pro nosso vídeo! Gente, então bora começar logo esse vídeo, que eu não quero que ele fique muito comprido, e a gente vai começar falando deste perfume aqui, que na verdade é um body splash da Todo Dia, que é de uva verde e água de coco. Gente, o que é esta água para o corpo? É simplesmente maravilhosa! Ele é uva verde e água de coco, como eu disse, mas a uva verde, ela é muito, muito presente. Água de coco eu não sinto, mas a uva verde sinto muito, né? Ele dá um cheiro super gostoso, dá um frescor, assim, pro corpo, sabe? Nossa, é muito gostoso. Pros dias de calor, ele é perfeito, porque ele dá aquela, dá a impressão de que você espirre, tipo, até refresca, sabe? Muito gostoso, e por ser uma água de coluna, normalmente é um body splash, né? Uma água de corpo, ele não deveria durar tanto, mas até que ele tem uma duração bem boa, tá? Você sente ele, eu gosto muito de usar ele durante o dia, calor, principalmente pra estar em casa, ou até pra dormir, eu acho super gostoso. E, assim, ele dura em torno de umas três horas, eu sinto na minha pele. Não exala tanto, né? Porque ele é uma água de corpo, então ele não vai exalar muito mesmo, mas exala um pouco, né? Eu não sei, em torno de uma meia hora, eu nunca parei pra prestar atenção nisso, tá, gente? Mas eu adoro este body splash, gente, de verdade. O próximo perfume é da minha, vou começar a falar agora da minha linha do Ilia, tá? E esse aqui é o Ilia Secreto, gente, como eu amo este perfume. Ele é um perfume, assim, com estilo, um cheiro, assim, de mistério, sabe? Te lembra mistério. Eu acho ele muito elegante, muito chique, e ele é um perfume, assim, pra usar à noite, ele é perfeito. Gente, maravilhoso este perfume. Ele tem uma ótima, na verdade, uma ótima duração. Do outro eu não falei as notas, porque eu não encontrei as notas do outro perfume, mas a partir desses aqui eu vou começar a falar as notas desses perfumes pra vocês, tá bom? Então, desse daqui, do Ilia Secreto, ele tem notas de topo. São uvas, ameixas, pera e tangerina. De coração é jasmin, orquídea, frésia e lírio do vale. E de fundo é fava tonka, café, sândalo, cedro e isch pink. Logo que você borrifa ele, você já sente as primeiras notas, as florais, sabe? E lembrando, gente, que pra quem não sabe, a fava tonka é a mesma coisa, vamos dizer assim, que com o maru, tá? Que é considerado a baunilha brasileira, né? Então, é uma casca de uma árvore que é considerada a baunilha brasileira. Quer dizer, ele tem uma baunilha bem presente nesse perfume. Então, pra quem não gosta de perfumes abaunilhados, tem que dar uma fugida desse perfume, tá? Porque ele tem muito cheiro de baunilha. Mas ele é muito cheiro, ele é muito chique, gente. Olha, é um dos meus favoritos, assim. E agora nós vamos para o Ilia Viver. E este perfume, gente, logo que você espirra, você já sente aquele floral intenso. Olha, esse perfume, ele é um floral, ele me lembra alegria, não sei porquê, sabe? Ele me lembra dia, só que eu acho ele um pouco forte pra usar de dia. Mas ele me lembra, mesmo assim, ele me lembra dia. Mas você pode usar de dia, moderadamente, na minha opinião. E à noite, tranquilamente. Ele é muito gostoso também, tá? Então, eu vou falar aqui as notas deste perfume pra vocês. As notas de topo são frutas vermelhas, pomelo rosa, flor de laranjeira, bergamota e groselha. As notas de coração são frésia, mugue, peônia, magnólia, jasmin, rosa e framboesa. E as notas de fundo são vanila, cedro, sândalo e musk. Então, esse também tem a vanila, mas ela não é assim tão presente como a outra. Mas eu prefiro ainda o Ilia Secreto, mas eu amo muito esse daqui também. Agora nós vamos falar desse daqui, que é o Ilia Dual. Gente, esse aqui é um outro que fica muito assim, na minha opinião, páreo a páreo com o Secreto. Porque gosto tanto desse perfume. E eu acho que esse aqui, ele é bem pra mulheres, assim, marcantes, de personalidade marcante, ousada. Aquela personalidade forte, pra mulher poderosa, sabe? E ele é um perfume que tem também, tem uma duração, assim, perfeita. Eu acho que ele, o Secreto, tem uma duração ainda um pouco melhor do que o Viver, não tenho certeza, me parece. Mas ele tem uma duração também muito boa. E agora eu vou falar as notas pra vocês deste. As notas de topo é acorde luminoso, esperídico, canela e pimenta rosa, não sei o que vem a ser isto. As notas de coração são mimosas, jasmin, mugue, tuberosa, flores iluminadas. E as notas de fundo são acorde tabaco e couro, cachemerã, benjoim e labidano. Gente, umas notas, assim, super diferentes pra vocês conseguirem entender que esse perfume, realmente, ele é muito diferente. Ele é um perfume, assim, na minha opinião, posso considerar ele como um perfume exótico. Maravilhoso. É um perfume pra você ter, assim, na sua estante de coleção mesmo, porque ele é muito diferente de todos os perfumes que você vai ter, com certeza. Gente, agora eu vou falar de uma outra água pro corpo, um outro body splash, que é esse daqui, da Eudora, que é o Sedíssima. Gente, eu não vou espirrar, porque eu já passei um outro perfume, senão vai ficar muito, e eu vou começar a espirrar aqui no vídeo. Mas ele é muito gostoso, ele é um floral maravilhoso. Eu adoro passar ele pra sair também, a duração dessas águas da Eudora são muito boas, muito boas. Eu sou representante da Natura, mas eu posso dizer que essas águas aqui pro corpo tem a duração muito melhor do que as da Natura, tá? É maravilhoso. E, gente, eu não sei se eu tô meio maluca, mas ele me lembra um pouco o cheiro de boneca nova. Adoro. Eu uso ele muitas vezes pra sair, porque ele tem uma boa duração, mas eu gosto muito de usar ele depois que eu tomo banho. Mesmo quando eu tô em casa, quando eu vou, eu quero relaxar, e eu quero mesmo pra dormir, o cheirinho dele é muito gostoso, é muito relaxante, sabe? Eu amo esse, amo. É muito cheirosinho esse. Tá aqui não dá pra sentir muito, já tem que abrir. Mas na pele, o cheiro dele é muito melhor, tá? Eu vou falar desses perfumes aqui, ó, da Tipos, que é da linha Candy, tá? Eu fiquei muito interessada em um perfume de melancia, mas eu não tava encontrando. Então eu encontrei esse daqui da Tipos. E minha surpresa é quando ele chegou numa caixinha com uma miniatura, que é essa daqui de algodão doce. E, gente, pra minha surpresa, eu fiquei muito mais encantada com esse de algodão doce do que com o próprio de melancia. Porque esse daqui de melancia, ele até é gostoso, tá? Ele é muito fresquinho, mas ele não me lembra muito a melancia, tá? Como as minhas brumas, que às vezes eu espirro no rosto. Agora, esse daqui, gente, esse daqui, sim, é muito gostoso. Nossa, gente, é um cheiro realmente de algodão doce. Esse daqui eu gostei muito. Só que a única coisa é que a duração deles... Ai, meu naranja, como é que se gostar? Não posso ficar espirrando. A duração deles não é muito boa. É um perfume de um custo bem legal, tá? As embalagens eu achei muito lindinhas, olha. Achei linda. E parece que eles lá fazem também com a sua foto. Se você pedir, eles colocam a sua foto atrás. Ah, achei muito legal, assim, o carinho, né? Eles têm, acho que, outros tipos de perfumes lá muito legais também. Tem até inspiração de importados. Mas eu não achei a duração muito boa. Não sei dos inspiração, né? Mas eu gostei mais deste do que desse. Eles são bem docinhos. Esse aqui também é docinho. Esse aqui é docinho, fresco. Dá pra usar de dia, pra qualquer lugar, gente. Uma delícia. Gostei muito. Só pecou na duração mesmo, tá? E agora, gente, eu vou falar deste perfume aqui. Que é o Luisa by Luisa, da By Avon. Gente, esse perfume, ele é uma delícia. Não é um dos meus favoritos da Avon, mas ele é muito gostoso. Ele é um adocicado, levemente amadeirado. Bem gostosinho. Ele é um perfume, assim, muito sofisticado. Muito elegante, sabe? Gente, ele tem uma fixação surpreendente de verdade. De verdade. E com um preço, assim, super baixo. Porque os preços dos perfumes da Avon, acho que o mais caro custa 60 reais. Então, com preço ótimo e tem uma duração, assim, surpreendente mesmo. E agora eu vou falar as notas desse perfume pra vocês. As notas de topo são Pearl Williams, Bruma de Sândalo e Cosmofruit. De coração é Absoluto de Íris, Jasmine Sambac e Pétalas de Frésia. E as notas de fundo são Sândalo, Amber Extreme e Musks Envolventes. Gente, umas notas também muito diferentes desse perfume, né? Pra vocês entenderem que também é um perfume bem diferente, tá, gente? Olha, pelo preço, vou ser muito sincera. Pra quem não conhece, vale muito a pena testar, porque ele não é um perfume caro. Então, compensa muito testar esse perfume. Olha, perfeito. E por último, mas não menos importante, nós temos este, que é o Crisca Drama. Que a embalagem, gente, já te remete... Deixa o carro passar pra gente poder falar, né? Que a embalagem já te remete a uma coisa assim, tipo, elegante, mistério, ao mesmo tempo, uma coisa misteriosa, né? Assim, esse daqui, ele é um perfume muito delicado, sabe? Ele começa, quando você aplica, ele começa no floral, aí ele evolui pra um docinho, ele fica bem adocicadinho, sabe? É bem gostoso esse perfume. Ele tem uma duração, apesar de ser uma delcolônia, ele tem uma duração muito boa. Ele fica tão ótimo pra você usar de dia quanto à noite, tanto faz, ele é perfeito. Você não precisa ter medo de usar esse perfume. Gente, é muito gostoso, muito gostoso esse perfume. Sou apaixonada nesse perfume. E ele vai muito na linha, na vibe daquele perfume Angel, do Thierry Miegler, acho que é isso, mas é o Angel. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, tá? E agora eu vou falar as notas desse perfume pra vocês. Então, vocês puderam ver que nas notas de topo, que é o começo, que é quando você espirra, tem muitas frutas, né? Então, ele é bem... tem flor, mas ele é bem frutadinho também. E as notas de fundo, que é o final, ele tem fava tonka, que eu já expliquei pra vocês, que tem a ver com o Kumaru, que também é uma baunilha e tem a baunilha também. Então, ele tem, de fundo, ele tem bem uma baunilha. Então, se você não gosta de baunilha, já repito novamente, meio que dá uma fugida desse perfume, porque as notas de fundo dele, ele é bem abaunilhado, tá? Mas, como eu disse, ele vai muito... ele lembra... ele lembra... eu já... esse é um perfume que eu já experimentei, o Angel, e ele não é super parecido. Mas, ele lembra um bom tanto dele, sabe? Lembra bastante, ele vai bem na vibe do Angel. Muito bom este perfume, gente. Gente, o vídeo foi esse, tá? Eu citei aqui mais alguns pra esse vídeo não ficar muito comprido, mas eu tenho mais perfume pra mostrar pra vocês, e eu vou trazer... vai ser o próximo vídeo, eu vou trazer na parte 3 aqui, tá bom? Então, eu tô dividindo ele pra não ficar muito comprido, beleza? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, e eu sei que se você gostou, você já está inscrito, né, amiga? Amiga, amigo, que gosta de perfume, fica ligadinho no próximo vídeo, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!